Chapecó tem apresentado bons números com relação à geração de empregos. Nós vamos trazer essas informações para um oferecimento da Parabrisas Xanchere. Sua satisfação é o nosso compromisso. Direto de Chapecó, a Marina Oliveira tem os detalhes. Olá, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que os números de Chapecó estão acima dos índices de Santa Catarina e do país. Entre as cidades que mais geraram emprego nos primeiros oito meses do ano, Chapecó aparece em quarto lugar no Brasil. Foram mais de 31 mil admissões. Nesse período, o município registrou 27.921 demissões, o que resulta num saldo acumulado de 3.271 vagas. Esse número fez com que Chapecó subisse uma posição no ranking em relação ao ano passado. Falando de Santa Catarina, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Chapecó ocupa o primeiro lugar na geração de empregos. Os setores que mais contribuíram para esse resultado foram o da indústria da transformação, da construção civil e o setor agropecuário. De Chapecó, Marina Oliveira, para o Canal Ideal. Ok, obrigado Marina. Para conferir outras informações de Chapecó e região, acesse canalideal.com.br.